Uma nova proposta de lei, apresentada pelo governo, quer proibir a venda de tabaco em máquinas automáticas em 2025. A proposta pretende ainda que seja proibido fumar em espaços ao ar livre e junto de edifícios públicos como escolas, faculdades ou hospitais. Caso a proposta de lei seja aprovada pela Assembleia da República, deixará de ser permitida a venda de tabaco direta ou através de venda automática em restaurantes, bares, salas e recintos de espetáculos, casinos, salas de jogos, feiras e exposições. Mas antes, a medida que deverá entrar em vigor em 23 de outubro, prazo da entrada em vigor da diretiva, dita que vai ser proibido fumar em espaços ao ar livre junto de edifícios como escolas, faculdades ou hospitais, segundo a proposta de lei apresentada pelo governo, que deverá ser hoje aprovada em sede de Conselho de Ministros. A secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, avançou à agência Lousa que o foco é mesmo a promoção da saúde, que passa por desincentivar o consumo de tabaco e também reduzir o acesso ao mesmo, neste caso, a venda de tabaco. Ou seja, as regras relativas ao fumo em espaços fechados de acesso público também vão ser mais restritas. Fumar em esplanadas cobertas vai ser mais difícil, tal como à porta de cafés e restaurantes. As zonas de fumo neste tipo de estabelecimentos vão ter de encerrar até 2030, à exceção dos aeroportos, estações de comboio, hospitais e serviços psiquiátricos que poderão ter salas de fumo. A nova alteração à lei equipara ainda os cigarros tradicionais aos eletrónicos e aquecidos. Desta forma, fumar qualquer um destes dispositivos está sujeito às mesmas regras. De acordo com Margarida Tavares, o objetivo é ter uma geração livre de tabaco até 2040, com o foco especial nos jovens. Os dados da Comissão Europeia revelam que o tabagismo é o maior risco de saúde evitável e a maior causa de morte prematura na União Europeia. Na UEE, cerca de 26% da população é fumadora, percentagem que sobe até aos 29% na população com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos.